Gostaria de chegar a 81 anos com um currículo e uma história tão fantástica como a sua. E eu te pergunto, você já parou para pensar, tipo assim, eu cumpri a minha missão na vida? Eu não quero pensar assim, Márcio. O meu pensamento é o inverso. Eu sempre acho que eu tenho algo a cumprir, que eu sou devedor, eu olho para frente, eu sempre procuro elaborar planos. Eu moderei essa coisa dos planos, mas eu tenho sempre um compromisso com o futuro. Talvez isso tenha ajudado a sustentar a minha mente, que ainda, graças a Deus, pelo menos eu imagino, tem clareza para fazer análise política, para ter contato com os meios mais modernos de comunicação. Enfim, eu continuo. O corpo, enfim, vai se rendendo ao tempo. A cabeça é a mesma. Então, por que não olhar para frente? Eu não gosto dessa visão que as pessoas gostam e querem analisar, mas eu não quero assumir essa visão de olhar para trás e dizer, poxa, cumpri o meu dever, fiz a minha missão profissional. Eu olho para frente, eu continuo olhando para frente. Eu estava estudando até há pouco, por causa da CNN, que me fez um convite, que eu não imaginei que viria, eu tive que trancar uma matrícula no meu curso de veterinária. Estava cursando veterinária.